Olá, gurias e gurises, tudo bem? Vamos com um dica de cabelo, uma umectação que eu gosto de fazer e geralmente eu faço essa umectação com os cabelos limpos. Então, por exemplo, lavei os cabelos ontem e apliquei a umectação hoje. Essa umectação tem, acima de tudo, a função de nutrir os fios, mas deixar os fios mais encorpados, um fio mais forte, resistente. Também é ótima para corrigir as pontas duplas. A minha umectação é bem simples, é com as coisinhas que eu tenho aqui em casa mesmo e eu adoro o efeito que dá. E para fazer, eu uso um pouquinho de azeite de oliva. Eu sempre coloco sem medidas, acho que eu já me acostumei a fazer misturinhas para o meu cabelo porque eu coloco ali a olho mesmo e no fim dá tudo certo. E também eu misturo um pouco de óleo de rícino porque dá muita força para o cabelo, deixa o cabelo encorpado, deixa as pontinhas dos cabelos bem reestruturadas e coloco uma gota de óleo de gerânio. O gerânio é um óleo essencial que eu uso no rosto, uso em algumas misturas para o corpo também porque ele reestrutura, ele fortalece. Eu gosto bastante de usar. Eu não aplico óleo na raiz dos meus cabelos porque eu tenho a raiz mega oleosa, então eu tenho um pouco de receio de dar queda de cabelo. Aí eu aplico no comprimento mesmo, né? Aplico no comprimento todo, nas pontinhas, dentro daquela esquentadinha básica. Geralmente eu fico ali duas horas com essa umectação do cabelo. Depois de duas horas, eu aplico uma máscara no cabelo todo, por cima daquele óleo ali. Eu gosto muito de aplicar ou a máscara de reposição de massa ou então a desmaia cabelo porque fica muito emoliente, fica muito gostoso. Nesse ponto, eu gosto, se possível, de deixar uma toalha no cabelo para dar uma esquentadinha. Eu fico ali 40 minutos, mais ou menos, até as vezes mais e só retiro do cabelo. Se eu achar que a minha raiz está um pouco sujinha, se bem que eu sempre faço com o cabelo limpo, né? Mas enfim, de um dia para o outro. Se eu achar que a raiz está sujinha, eu coloco um pouquinho de shampoo somente na raiz, mas no restante eu não coloco não. Eu não gosto de usar secador, mas se eu fizer esse procedimento e fica assim mais pertinho da noite, fica bem difícil do meu cabelo secar naturalmente. Aí eu coloco o secador nele sim, ele fica muito mais bonito, claro, né? Com a ajuda do calor. Mas aí se eu ver que meu cabelo vai secar de boa naturalmente, eu deixo ele secar assim mesmo, sem secador. Essa aumentação eu acho bacana aplicar uma vez por semana, porque cabelo tem que cuidar, né? Eu estou cuidando muito mais do meu cabelo de um tempinho para cá, fiz algumas caquinhas nos fios, não ficou muito bom, mas aí a gente vai cuidando e tudo vai ficando bom. E o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.